Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos meditar no livro de Lucas. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. Lucas 8 E aconteceu que depois disto, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas-novas do reino de Deus e os doze estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E tendo-se ajuntado uma grande multidão e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. E outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e crescendo, produziu fruto a cento por um. Dizendo-lhe estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo, o que poderia ser esta parábola? E ele disse, a voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo, eles não possam enxergar, e ouvindo, eles não possam compreender. Ora, a parábola é esta, a semente é a palavra de Deus. E os que estão à beira do caminho, são os que ouvem. Então vem o diabo, e tira a palavra dos seus corações, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. E aqueles sobre pedra, são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz, os quais creem por algum tempo, e no tempo da tentação, afastam-se. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo adiante, são sufocados pelos cuidados e riquezas, e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na, e produzem fruto com perseverança. Nenhum homem, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no castiçal, para que os que entram, vejam a luz. Porque não há nada em secreto, que não será manifesto, nem alguma coisa oculta, que não se tornará conhecido, e vem à luz. Fique atento, pois, como ouvis, porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tomado. Então, foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe contado por alguns que disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. E respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos, são estes que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ora, aconteceu um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos, e disse-lhes, vamos para o outro lado do lago. E eles velejaram. Mas, enquanto navegavam, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o acordaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria. E ele disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, que tipo de homem é este, que ordena até os ventos e a água, e eles lhe obedecem. E eles chegaram à terra dos gadarenos, que está de fronte da Galiléia. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não usava roupas, nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Mas vendo a Jesus, gritando, caiu diante dele, e disse em alta voz, O que tenho eu para fazer contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Porque frequentemente se apoderara dele e guardavam no preso com correntes e cadeias. E quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E Jesus perguntou-lhe, dizendo, Qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos pastando no monte. E pediram-lhe que lhes permitisse entrar neles, e ele lhe permitiu. Então os demônios saindo do homem entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme para o lago, e se afogaram. E aqueles que os alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram, e foram e contaram-no na cidade e nos campos. Então, eles saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram a Jesus, e encontraram o homem de quem haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E também os que tinham visto aquilo contaram-lhes como o possuído por demônios havia sido curado. Então, toda a multidão da terra ao redor dos gadarenos pediu-lhe para que se afastasse deles, porque estavam tomados por grande temor, e entrando ele no barco, retornou. E o homem de quem haviam saído os demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo, retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo seu caminho publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E aconteceu que ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse a sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de doze anos, que estava à morte. Mas, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos, e gastara todos os seus sustentos com médicos, e não pôde ser curada por ninguém, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, Quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram, Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes, Quem me tocou? E disse Jesus, Alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse, Filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo, A tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, Não temas, crê sua mente e será salva. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E eles riam dele para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-os todos para fora, e tomou-a pela mão e clamou, dizendo, Menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E ele o ordenou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem o que havia acontecido. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.